13 e 22, que que foi pai? Ah, tudo bugado, peraí, 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 13 e 22, já aceitei? Acertei, agora vou entrar no Instagram. Pera pai, me fala o que que aconteceu. Ó, essas meninas aqui, eu não bebia nada, eu só ficava de boa, faz as piadinhas mesmo, normalmente. Essas meninas aqui, tudo de mim, bebe, adaram, e eu tô bebendo. Mentira! Essas meninas aqui são tudo golpe. Gente, me pegou, mentira, mentira. Em 2021, essa menina aqui me deram o golpe. Qual foi o golpe, pai? Essa menina, eu vou beber, pô, eu vou ficar com você, pra te dar um serenho. Que mentira! Que mentira! Mas é o seguinte, você fez uma revelação, você bebeu por causa dela, por quê? Pô, ela me ofereceu um beijinho, até hoje não me deu, pô. Não, ele falou coisa mais pesada, quem ouviu? Eu tô bebendo, é golpe, viu menino? Porque eu bebi, eu tô te vestindo a vida. Essa menina, essa menina ofereceu um beijo de cada um. Mentira, mentira, não. Não foi isso que você falou. Pera aí, pera aí, agora é sério. Rafa, pera aí, ela vai falar. Ele beijou por causa dela, mas qual o motivo? Ela me soltou da pipa, ela me soltou da pipa. Ela me soltou da pipa, ela me soltou do nada, ela me soltou do bebê. Não, 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 ele não falou assim. Ô, você me deu um golpe, mas sua bebida tá forte, pô. Não sei o que é que eu fique com todo mundo daqui. Não! Não falei nada, não brinquei de nada. A festa só vai gerar, só dá um selinho em cada um. Não, não. Ei, Toguro, que diabete vocês aí? Tá cortando a força, é? Enganado. Mentira. Você me deu por causa dela? Ei, o que você vai fazer nesse mesmo dia, no ano que vem? Rafa, olha pra bosta, olha pra rosa. Quer fazer um monte de namoro comigo? Se você der um selinho nele, eu te dou uma pipa com essa coisa aí. Deixa você ser mentiroso, calauteiro safado. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pai. Quem te bebedou? Foi a Rafa. Ó, foi ela. Pera aí, eu vou dizer tudinho aqui, ó. Foi ela, foi ela, foi ela, foi ela. Essa minha tudo nova que chega na mansão, sou tudo, ué, dizendo, ah, bora... É reconhecer o nome. Os nomes, os nomes. Me embriagaram todinho. Eu não sou... Pera aí. Eu não sou acostumado com bebida. Explica pra ele qual que é a brincadeira do nome. Ele tinha que adivinhar o nome, se não bebeu. E se errar, esse bebê dobrado. Eu fiz no Ceará, rapaz. Você acertou o nosso nome? Karen, vem sentar em mim. Tá bom! Eita porra! Olha aqui, aqui é a Paula, aqui é a Paula. Olha aqui, eu tô bêbado, rapaz, mas tô consciente. Eu tô consciente, sempre que eu falo com o mês. Você vai sentar em mim, você vai sentar em mim. Não, 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 calma, calma. Eu também se emocionando. Tá se emocionando. Vai pras ideias que você emocionou. Ei, eu bebo, rapaz. Ei, tu é ganhado, viu? Mas qual é a mais bonita, rapaz? Deixa a mais bonita ela aqui. Por quê? Eu me viajei nela, pô. Eu me tirei o olho dela. Essa menina não aceitada, eu morro. Já era. Eu quê? Eu gosto só com os olhos. Calma! Vamos, gente. Nada, Rafa, eu tô louro. Calma, vocês mataram o menino? Eu não. Eu tô bem, pode gravar essa porra aí mesmo. Calma. Porque amanhã vai ter medição pra mim mesmo. Nossa, você botou na minha cara, tá ligado? Ó. O que aconteceu, pouquinho? Me conta, me conta o que aconteceu. Rafa, essa menina, eu pedi que chegaram aí, me embriagaram. Quem te embriagou? Você também, viu? Um pai se bater de vítima. Eu? Ó, eu tô, eu só tô bebendo, só tô tonto, viu? Mas eu lembro de tudo. Não, fica suave, só dormir, pô. Tá suave? Ó, tô, guru. Pode me gravar, viu, um pouco? Eu tô bebo, aí depois... É, tô bebo, tá? Você emocionou, hein, pai? Quem? Você. Eu? Quando? Quando? É doido, eu te vou sentar, é doido, gente. Você emocionou, pai. Só me lembra a hora que eu vim e teima. Depois dali eu me acordei aqui. Você consegue resumir o que aconteceu com a boquinha? Deixa eu até sentar, calma. Simplesmente começou a passar muito mal. Tivemos que carregar a escada toda no ombro. Isso é o final, isso é o final. E o começo? Ah, o começo? Se iludiu com as meninas. Chegou as meninas novas. Ele foi interessado, não foi só em uma menina, foram em três meninas. Seguinte, rapaziada, chegaram quatro, foram quatro meninas diferentes na casa. O boquinha não bebeu em nenhum dos dias. Aí uma menina falou, você não bebe? Aí ele, pra não fazer uma desfeita, ele caiu no golpe. Bebo sim. Só que as meninas, mano, é o Palatio, é Del Rey, a Rafa, por exemplo. Eu não bebo. Não bebo caramba. Secaram cinco whisky aí que tiveram que... Ele simplesmente foi no embalo, as meninas ofereciam, uma oferecia whisky, outra oferecia gin, outra oferecia vodka, misturou tudo. Mas aí ele se morreu naquela brincadeira, né, de acertar o nome delas. Era uma brincadeira do tipo assim, se ele acertasse o nome, ele bebia um copo. Se ele acertasse, se ele errasse, bebia dois. Ali ele morreu. Porque ele queria, ele tava apaixonado na realidade, né? Se iludiu. Vamos lá chamar ele pra ver? Tô com medo de ver, sabe? A gente tem que dar banho nele. E eu dei banho nele. Tinha que trocar ele, porra, ele tava travado. Te jura, ele tava assim, ó, no box. Travado. Não conseguia tomar banho, não conseguia fazer nada. Ah, que gorona, faz. Mas ele tá vivo, não sei. Eu viro de manhã, eu dei um salve nele, mas eu não sei como é que ele tá agora. Ele vomitou na cama, eu limpei a cama. Nossa, a cama do Carlos Bar. Eu entreguei a cama com a esponja. E aí, todas as coisas. Caraca, velho. Você perdeu tudo isso. Eu perdi tudo isso. Eu vi até o final, depois. Depois ficou tenso. Depois ficou tenso. Ele tava deitado no colchão, com a cabeça abriu fora. Lentando, assim, dormindo. Eu tô dormindo. Valeu, deixa eu ver. Vai, vai, vai. E aí? Bora, vai. Deixa eu ver. O que você fez ontem, pai? Não lembro de nada, não lembro. O que? Fecha a porta, fecha. Não lembro de nada, não. Como assim não lembro de nada? Eu só me lembro quando eu tomei o banho, quando eu tomei o banho, só me lembrei e os pais estavam vomitando, só se que eu teve que tirar a minha roupa pra tomar banho. Tá normal agora ou tá doido? Tá normal, só com dor de cabeça. Tá com dor de cabeça? Você lembra das meninas novas que vêm aí? Mas as meninas vêm, mas eu pensei que era o Ronaldo e o Gaúcho, mas eu rastro, né? Era o momento legal. O Ronaldo e o Gaúcho. O que faltava, né? Faltava agora aqui na frente. Macho, eu só sei que quem me deixou mais doido aqui foi essas meninas, que adoram. Eu não ia beber. Isso aí, não sei o que, isso daqui é com o nome pra conversar e tal, né? Aí nessa conversa, não sei o que, se você acertar meu nome, eu bebo. Se você errar, você tem que beber só nisso, macho. Aí vai, né? Foi nisso. Aí também vem outro, machucando, mas ela tem pro cara, macho. Ela que vai, só um golezinho. Acho que foi 50 vezes, só um golezinho, ó. Só um golezinho. Pelo amor de Deus, Rafa. Só um golezinho, né? Foi, só sei que eu amanheci aqui ao PT, foi tudo. Galera, deixa nos comentários aí a situação que você mais bebeu na vida. Deixa nos comentários se você já recebeu o golpe. Você já recebeu o golpe, pai? É, né? É demais, recebi um monte. A minha toda me iludindo ali. E no final de tudo, ele beijou alguém? Não. Beijou a tampa da privada. É a boca da privada mesmo. Como é que você sente com a tampa do golpe? Às vezes é chato, né? Às vezes a pessoa sabe que não quer levar, mas a pessoa cai, mano. O cara é fraco, o homem é fraco. Essa mulher vai no ponto fraco do cara, mas... Só um golezinho, só um golezinho. Mas não é a primeira vez que você bebeu? Não, pô. Mas você nunca ficou tonto assim? Não, não. Acho que a terceira é ruim, mano. Porque tu é doido e eu não lembro nada, mano. Eu não lembro de nada. Eu cheguei lá embaixo e eu comecei a... Todo mundo achando pipi. Não foi a situação. Eu nunca fiquei nessa situação de não lembrar nada. Por isso que eu vejo algumas meninas falando Ah, eu saio com o cara e não lembro o que eu fiz. É perigoso isso, mano. Eu evito. Tipo, eu vejo que a mina tá alterada e eu falo, mano... Outro dia a gente conversa. Porque ela pode alegar que foi assédio, né? Essa palavra tá muito forte hoje em dia. Tem muita gente se lascando por isso aí. Então eu deixo o like. Esses momentos aí de goró na minha vida. Tá acabando. Não eu não bebi ontem. Ontem passei o dia aí de boa. De boa nada. Já passou no hotelzinho. Acompanha o Instagram aí. A gente mostrou tudo junto. Então... É nóis. Macho. Deu golpe no... Não, jamais. Eu não beguei ninguém a beber. É, sei. Macho.